Fala, Cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport. Vamos para as dicas da rodada número 35, pra você imitar muito do Cartola aqui com a gente. Pra quem não sabe ainda, nesse vídeo a gente vai trazer várias informações dos jogadores, baseado em muita estatística, dar informação sobre ele, o seu time e o confronto que ele tem pela frente. Pra ir na sua casa, dentre essas várias opções que a gente indicar, você poder ter aquela luzinha e saber qual que vale mais a pena de você escalar no teu time. Beleza? Bora então, só mais um aviso importante, o vídeo está sendo gravado na terça-feira de manhã e o mercado fecha quarta-feira às 5h30. Até lá podem ocorrer alterações nos status dos jogadores. Por enquanto, a gente tem um time base do Flamengo, com alguns jogadores que vão ser poupados, maioria, tá? Então vamos aguardar até lá, um grande asterisco aí sobre a situação do Flamengo. Quem sabe até a hora do mercado fechar a gente tenha alguma nova informação. Então é por isso que você tem que estar inscrito no canal, ativar o sininho, seguir o UOL em todas as redes de link que estão na descrição, e acompanhar o trabalho da minha equipe também, o Cartola FC Dicas. No YouTube vai ter uma live hoje às 9h30 da noite, uma livezinha bem bacana pra você acompanhar, e vai ter vídeo da rodada lá também. E no Instagram, CFD Oficial. No Twitter, CFD Underline Oficial. E o meu perfil pessoal, CHFD Underline, pra tirar todas as dúvidas. Se você estiver acompanhando tudo, é gratuito, é de qualidade, você não vai perder nenhuma informação, e aí você vai imitar muito na rodada 35 com toda certeza. Bora lá pro vídeo então? Bora pro futebol do internet. Bora começar do começo, bora começar dos goleiros, com o Cássio do Corinthians, que joga dentro de casa e recebe o Havaí e tá custando 7.33. É uma opção bem segura, visando o SG, tá galera? Havaí marcou apenas 16 gols em 34 jogos, média muito baixa de 0.47. Corinthians é o time que mais conquistou esse G no Brasileirão, são 15 vezes. Mínimo pra valorizar, menos 0.50. Lembrando que todas as informações de mínimo pra valorizar são retiradas do site Guru do Cartola. Bora pra próxima opção com Paulo Vitor, do Grêmio, que joga fora de casa e vai visitar o Furacão. Tá custando 7.75. E o Atlético é o time que mais cedeu o DD jogando em casa. Faz os goleiros trabalharem, então Paulo Vitor pode ter bastante DD. Grêmio tem a segunda melhor defesa do Retorno também, a quarta melhor como visitante. Não costuma levar muitos gols fora, imagina ele faz muita DD, ainda tem o SG, é uma ótima opção pra rodar. Mínimo pra valorizar, 1.60. Bora pra próxima e última opção no gol. Tadeu, do Goiás, que joga fora de casa e vai visitar o Internacional e tá custando 14.56. Tadeu costuma ser muito exigido fora de casa. É o goleiro com mais DD no ano, já são 84. 60% das suas defesas difíceis foram feitas fora de casa. Média altíssima com visitante de 8.10 pontos. Mínimo pra valorizar, menos 3,90. Laterais, Fagner, do Corinthians, custando 12.34. Gostei desse número aí, 1, 2, 3, 4. Legal, será um sinal? Não sei. Havaí marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos, tá? Ótima chance de SG pro Corinthians. E ele passou de 5 pontos em 9 de 13 jogos em casa. Uma regularidade excelente quando joga dentro da sua arena. Pra finalizar, o Corinthians tem a segunda melhor defesa como mandante. Mínimo pra valorizar, 2,20. Bora pra Nino Paraíba, do Bahia, agora que joga dentro de casa e recebe o Atlético Mineiro e tá custando 12.86. Média alta em casa de 6.70. 64% de suas RBs foram em casa. Mínimo pra valorizar, 2,10. Bora agora de Reinaldo, do São Paulo, que joga dentro de casa e recebe o Vasco, tá custando 14.24. Ele é o lateral que mais marcou gols no campeonato, são 5 e que mais finalizou a gol 39 vezes. São Paulo tem a segunda melhor defesa como mandante ao lado do Corinthians. Mínimo pra valorizar, 1,30. Oricuela, do Cruzeiro, joga dentro de casa contra o CSA e tá custando 6,91. Nos últimos 6 jogos que atuou, passou de 5 pontos em 5 jogos. CSA tem o pior ataque como visitante, apenas 6 gols marcados em 17 partidos. Mínimo pra valorizar, 8,10. Bora lá então pros zagueiros agora, começando com o Cuesta, do Internacional, que joga dentro de casa e recebe o Goiás e tá custando 13.71 cartoletas. Ele já passou de 80 roubadas de bola no Fantasy Cartola FC. Fantástico. Média incrível de 3.03 RBs por partida. Fantástico. 65% de suas roubadas de bola foram em casa. 53 da 82. Fantástico. Mínimo pra valorizar, 0,80. Bora pra próxima opção, que é Manuel do Corinthians, custando 10,18. É uma opção segura, tá cartoleiro? Visando apenas o SG, afinal o Havaí tem o pior ataque do campeonato e o pior ataque do retorno. O Havaí também foi o segundo time que mais sofreu gols de zagueiro no campeonato. Uma estatística interessante aí, quem sabe, golzinho de cabeça do Manuel. Mínimo pra valorizar, 0,40. Bora de Lucas Veríssimo do Santos, agora custando 9,61. E que vai visitar fora de casa, isso mesmo, o Fortaleza. Mas, por que é interessante colocar um zagueiro fora de casa? Porque ele é um zagueiro que pode ir bem, mesmo perdendo o SG. Afinal, ele possui média como visitante superior do que como mandante. E é o segundo zagueiro que mais roubou bolas no ano. Mínimo pra valorizar, 4,30. Bora pra Miuca agora, começando com o Pedrinho do Corinthians, custando 11,99. Não é 12. Está finalizando muito a gol, foram 9 tentativas nas últimas duas partidas. Na última em casa fez 14 pontos, dando apenas uma assistência. Ou seja, ele faria 9, mesmo sem participar de gol. Um meio campista que não é ladrão de bola. Fazer 9 pontos sem participar de gol, fantástico. Viva uma excelente fase, Pedrinho. E o Havaí tem a pior defesa do retorno e dificilmente não será vazado. Mínimo pra valorizar, 5,40. Agora, Carlos Sanches, do Santos, custando 15,94 litros. Não sei porque o roteirista colocou litros. Vamos seguir. Quarto jogador que mais participou em gols, 18. E segundo estrangeiro que mais contribuiu, só perde para o Arrascaneta. Então o cara participa muito do jogo, vocês sabem disso. E ele também é líder do Santos em finalizações, passes pra finalização e assistência. Vive um grande momento. E o Fortaleza dificilmente mantém SG. Levou gols em 27 de 34 partidos. Mínimo pra valorizar, 12. Vamos pra próxima opção, que é Thiago Neves, do Cruzeiro, custando 9,51. A gente vai dar a última chance pro Thiago Neves, tá bom? CSA levou gols em 14 de 17 jogos fora de casa. Ou seja, um ofensivo do Cruzeiro é interessante. Como carece de boas opções ofensivas pra colocar no Cartola, o Thiago Neves é o que tem. Cruzeiro precisa demais da vitória, galera. E o Thiago teve influência em 41% dos gols da equipe. É o cara pra chamar a responsabilidade. Da última vez que a gente confiou nisso foi contra a Bahia, se eu não me engano, não deu certo. Então é a última chance, Thiago Neves. Faça alguma coisa. Contra a Bahia, aquilo que eu falei, ele não foi bem. Mas ele teve uma chance claríssima de gol, tá? Então quase, quase que ele foi bem. Então a gente acredita que dessa vez ele vai marcar. E o Cruzeiro levanta muitas bolas na área e muitas são pelos pés dele. Então também tem chance de assistência. Mínimo pra valorizar, 6,50. Agora Zé Rafael, do Palmeiras, custando 9,35, que vai visitar o Fluminense. Ele foi mal na última, é verdade, mas ele vem de uma sequência excelente de pontuações. Tá lembrando muito o Zé Hazard do Bahia. E o Fluminense foi vazado em 74% dos jogos disputados. Mínimo pra valorizar, 2,40. Atacantes agora começando com o Guerreiro do Internacional, custando 14,85. Foi o maior pontuador da última rodada com dois gols marcados. E o Goiás tem a pior defesa do campeonato e a terceira pior do retorno. Guerreiro tem tudo pra ir bem de novo. Mas agora que a gente vai colocar ele, ele vai zicar. Não, não, Deus me livre, não. Vai mitar, Guerreiro. Mita de novo pra gente, vai. Mínimo pra valorizar, 19,20. Bora agora pra Everton, cebolinha do Grêmio, custando 18,38. O Grêmio dificilmente não marca gol em um jogo. Balançou a rede em 79% das partidas. E o Everton precisa de apenas 125 minutos pra participar de um gol. Então, normalmente aí nas suas partidas ele participa. E vocês sabem, o cara é uma máquina de pontuação, então mesmo fora de casa vale a pena. Mínimo pra valorizar, 11,30. Agora, Gilberto do Bahia, custando 17,43. O Atlético só manteve um SG fora de Belo Horizonte. Gilberto é líder em gols marcados. 12, finalizações e finalizações no gol do seu time. O cara participa muito dos gols do Bahia. E vai mais um dado que não tava no roteiro, mas a minha memória lembrou. Meteu gol no primeiro turno, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. E eu escalei no meu time de apostinha. Dessa vez vou escalar? Não vou. Mas enfim, fica aí a estatística pra você. Meteu gol no primeiro turno, contra o Atlético Mineiro. Quem sabe não mete de novo. Mínimo pra valorizar, 11,70. E pra finalizar os jogadores e partir para os técnicos, a gente tem Everaldo da Chapa, custando 17,06. Joga dentro de casa e recebe o Botafogo. Ele é o jogador do Brasileirão que mais teve influência no total de gols de sua equipe. Ou seja, é o cara mais importante pra sua equipe. Quase todos os gols da Chape saem do pé desse cara ou de assistência ou de gol. São 14 participações diretas de 27 gols da Chapecoense. Contribuiu em mais da metade dos gols do time. Um jogador contribuindo em 51,8% dos gols da sua equipe mostra a dependência absurda que a Chape tem do EV Mito. E mostra o quanto ele é Mito. Então assim, Botafogo toma muito gol, vai estar fora de casa. Mas a Chape ainda tem uma chance, um suspiro de escapar do rebaixamento. Então Everaldo é uma ótima opção. Mínimo pra valorizar, 10 cravadinho. Bora pros técnicos agora com o Coelho do Corinthians custando 10,86. Jorge Jesus do Flamengo custando 15,37. E Fernando Diniz do São Paulo custando 7,29. Os capitães. Primeira indicação, Pedrinho do Corinthians. Segunda, Guerreiro do Internacional. E a terceira, Everaldo da Chape. Jogadores menos visados, se você quiser fugir dessas opções que a gente passou aqui, fugiu um pouquinho do ordem. Goleiro, Everton do Palmeiras custando 11,92. Lateral, Daniel Alves do São Paulo custando 14,99. Zagueiro, Jeromel do Grêmio custando 12,45. Mensoteudo do Santos custando 9,75. E o atacante Sacha também do Peixe custando 18,64. É isso então, Cartoleiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o likezão que ajuda muito e seguir o wall com todos os links que estão na descrição. Se gostou do meu trabalho, da edição do vídeo, de todo o conteúdo, siga no YouTube, se inscreva. Cartola FC Dicas, que é a nossa equipe. Vai ter outro vídeo da rodada lá. E vai ter uma live 9,30 da noite de terça-feira. Se você está vendo antes disso, corre lá. 9,30 da noite de terça-feira. Se está vendo depois, vai do mesmo jeito que a live fica salva. Então vai lá, Cartola FC Dicas no YouTube e se inscreva. Siga também no Instagram, CFD Oficial. No Twitter, CFD Overline Oficial. E se ficou qualquer dúvida no vídeo, estou falando sério, qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim no meu Instagram ou no meu Twitter. O meu arroba é chfilho underline. Siga lá, me mande uma mensagem privada. que eu vou responder todo mundo até a hora do mercado fechar. Isso mesmo. Respondo mais de 500 pessoas toda rodada. Eu me dedico porque eu gosto de ajudar você. Então se não está acreditando, manda lá que você vai ter sua resposta atendida. Sua pergunta atendida. É isso. Você entendeu? Valeu, Cartoleiro. Muito obrigado pela sua participação aí no vídeo, pela presença. Espero que você tenha gostado. Vejo você numa próxima. Forte abraço. E do outro. E do outro. Transcrição e Legendas Pedro Negri